Todos os dias não falta nada na minha vida. Assim seja a graça do Deus. E falta alguma coisa na sua vida? Falta sentido. Instead of shipping in guns and tanks, they're shipping in food, junk food, sugary drinks. A educação física na escola é bom para a saúde da criança. Porque na escola do meu filho tem, mas é só teórica. Eu fico até com medo das pessoas comendo essas coisas. We don't allow drug dealers anywhere near schools either. Nobody needs snacks if the entertainment was solid. Coco. You know, kids don't play outside, now they play with their thumb. Criança gordinha, é criança sadia. Não dá por conta de fruta, salvatinha. As maiores pandemias modernas. Quando a gente abre o pacote, tá bonito. Eu acho que é uma covardia. Atrapalha demais a educação e não se pode culpar o pai por causa disso. Coisas que vão muito além da alimentação. Los alimentos buenos no pueden ser caros. A palavra criança foi extinta. Abacate. O desenho sonha por ela. Abacate. We get them now, they have this habit for life. What happens is, they die a end of, end of story. Isso dói? De vez em quando, sim. D'entrair, desculpa. Ok. E aí